Sabe o livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que o Senhor criou da noite até amanhecer Eu achei aquilo muito interessante Parece que foi ao contrário Da noite até amanhã E Deus não chamou o primeiro dia Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor Glória a Deus! Glória a Deus! Ao longo da sua vida Você vai ter altos E baixos Dor E prazer Noite E dia Quente E frio Verão E inverno Amém? Deus fez muitas temporadas e estações na nossa vida Se alguém puder colocar a foto da rua do livro Vamos entrar para Ezequiel E nós vamos pular para Ezequiel E nós vamos pular para Ezequiel Vamos pular para Ezequiel Para Ezequiel Para Ezequiel Para Ezequiel Porque eu quero que todos aqui entendam E eu quero que todos aqui entendam Por que as estações mudam Para que as estações mudam Para que as estações mudam Isso é chamado de uma roda Amém Agora no livro de Ezequiel Fala sobre esta roda E fala sobre os campos E o livro fala sobre como ela se move E o que faz ela se mover Eu quero explicar algo para você esta noite No centro desta roda Você vê um círculo redondo ali Isso aí é um coração na vontade de Deus E essas rodas não vão girar A não ser que aquele centro ali Dê o direcionamento de que elas façam isso Todas as rodas São controladas por um centro E a palavra de Deus diz que quando uma daquelas rodas gira Todas as outras giram Elas giravam de acordo com o direcionamento que elas recebiam de girar Todo o céu se move no mesmo ritmo Todo o céu se move no mesmo ritmo Com o centro da vontade Que é a vontade dele Então nada no céu se movimenta sem que esse centro da vontade de Deus Dê o direcionamento para que as coisas se movam Aquilo ali dá a motivação A razão pela qual as coisas acontecem Agora no centro daquela roda É o coração de Deus E ele bate E quando ele está pronto Ele dá instruções Tudo no universo Está conectado àquela roda Todos os céus Que se movem Quando a vontade de Deus mexe essa roda Todos os meteoritos no céu Não se move a não ser que haja o direcionamento desse coração O Senhor deseja Que a vontade de Deus Que o círculo de Deus Esteja com tanta comunhão Com a vontade de Deus Que ela possa sentir O mover do Espírito E se mover junto com ele Amém? Agora escute Enquanto essa roda vai se movendo De acordo com a soberana vontade de Deus Essa vontade de Deus é uma força motora motriz Para acumular e trazer tudo o que Deus faz Todas as suas obras Todas as suas ações Vem do centro da sua vontade E se você não está se movendo com ela Você está desconectado Sabe, aquela coisa ali no meio Diz para as rodas o que fazer É a mesma coisa no seu coração Quando Deus toma o seu coração Você escuta Você sente E você se move com isso Você se move com isso E tudo aquilo que está fora de alinhamento com aquilo Como uma ilustração da sua vida Do que é Se mover fora do Espírito de Deus Se mover com o Espírito de Deus Motivado pela vontade de Deus Vivendo pela vontade de Deus Vivendo pela vontade de Deus Amor pela vontade de Deus Se movendo com a vontade de Deus Amém? 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 Quando Deus decide dar uma resposta a algo É porque no centro daquela roda Ele se aconselha consigo mesmo Então quando Ele decidiu criar a terra Ele disse que haja E aquelas rodes começaram a se mexer Antes dele dizer essa palavra Enquanto ele ainda estava ponderando consigo mesmo Não houve nada aparente, visível Mas quando ele disse As coisas começaram a se posicionar Muitas vezes na nossa vida A gente não consegue entender porque as coisas não estão acontecendo Nada se move Talvez Talvez você não esteja conectado ao centro da roda Agora Eu quero que você mentalize isso Como uma roda de carruagem Como essa roda aqui E essa é a sua vida Agora para essa roda se movimentar Se mexer Vamos dizer que você está se segurando ali Essa parte de baixo dessa roda Você está segurando aqui na lista Não solta E o Senhor disse Segura aqui Agora quando Deus se move Quando ele ponder o que vai fazer com você depois A roda começa a se mexer E agora o que vai acontecer? Vai começar a subir E você vai começar a subir E você continua a subir E você continua a subir E você continua a subir E aí você está lá no reino da glória Num reino espiritual Em comunhão Em comunhão com Deus E Deus quer saber o que você aprendeu Quando você estava do lado de baixo da roda E se a roda vai continuar a se mover E vai haver progresso E se a roda vai continuar a se mover E vai haver progresso Ela vai precisar descer E vai haver progresso Ela vai precisar descer E vai haver progresso Agora Deus está olhando pro seu coração E aí o que você vai fazer Quando você vê a terra aparecendo de novo Na sua frente O chão Você perdeu outro amigo Você perdeu outro amigo Você tem contas a pagar Você tem contas a pagar Você não consegue sentir a presença de Deus E aí você voltou pra parte de novo E a sua cara está de cara do fogo E você não consegue enxergar nada E você está nas trevas, na escuridão E você não consegue nem lembrar da parte de cima da roda Então você espera ali na escuridão E você começa a buscar a presença de Deus Você submete às vontades de Deus Você se submete às vontades de Deus Porque você sabe Que quando Deus começar a mover as coisas E entrar em ação Ele enxerga algo em você Ele enxerga algo em você Que foi entregue E você está pronto novamente E começar a subir nessa roda E você vai subir e descer nessa roda E você vai subir e descer nessa roda Você vai subir e descer Subir e descer Não deixe esse mistério Te fazer se perder Porque se a roda está girando A gente está indo pra algum lugar Ficar parado no mesmo lugar Não é se mover Sempre que a roda se mexe Ela vai pra frente Ela vai pra frente E tudo que ficou pra trás é o seu passado Seus erros Seu pecado E você continua a girar Porque você é um peregrino nessa terra A gente está indo ao caminho De uma outra cidade Nós estamos viajando Deus nunca está inerte Mas a roda da sua vida Precisa estar em uma posição Na qual Deus possa te mover E pra frente So why do you think That you're standing still And not going anywhere Porque enquanto você pensa Que você está parado E não está indo pra algum lugar nenhum That's the time of testing Esse é o tempo de provação God's looking to see If there's a praise there A worship there A voação A warfare there God's heart is always moving And he's never standing still O coração de Deus Está sempre se movimentando Ele nunca está inerte Nos céus há trovões Raios Luzes Anjos Anjos Louvões Os 24 anciões Os jovens A fogo A sempre No momento A sempre No momento Obrigado 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 Boa noite. Agora eu quero explicar algo para vocês essa noite. Ontem à noite. Quantos de vocês estavam aqui ontem à noite? Vocês veem a batalha que nós tivemos? Ele quer parar essa mensagem. Ele veio se opor a isso. Ele não queria que vocês ouvissem isso. Mas a gente lutou e batalhou no Espírito. E hoje à noite. A gente não está no espetáculo. A gente está no espetáculo. A gente está no espetáculo. Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Se eu jogar uma pedra na água, ela é a causa dos respinhos. E agora, se eu for ali depois de ter arremessado essa pedra, eu vou jogar alguns respinhos. E eu vou me perguntar, o que que causou isso aqui? Então, na nossa vida, nós temos todos esses respinhos. O que vem de onde veio esse respinho? Há uma causa. Há uma causa para todo o respinho. Você precisa descobrir qual que é essa causa. Se é a roda de Deus, está se movendo. E você tem que fazer tudo o que você precisa para ficar de pé. Se o efeito for por causa do pecado, você se arrepende. O que é que faz essa roda se mover? É a sua reação. É a sua reação. É a sua reação. Você tem a capacidade de mover o coração de Deus. Você não sabia disso quando você estava ali no pó, na parte de baixo da roda. Não é? Mas agora você sabe. Se a gente pular dessa roda, achando assim, que se a gente pular fora dela, a gente não vai descer de novo para o pó. Você começa a usar o seu próprio entendimento. Ao invés do entendimento de Deus. E pula para fora dessa roda. E aí você diz para você mesmo, eu não vou passar por nada disso de novo. Então você começa a se apoiar no seu próprio entendimento. E a palavra de Deus te diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Em todas as suas formas, em seus caminhos. Conheça Ele. E Ele conduzirá o seu caminho. Mas se você pular dessa roda, com certeza você vai cair. Você vai ser enganado. Você vai achar que está indo para frente. Porque você tomou e assumiu o controle. E todo o tempo. Você está no pó e você nem se dá conta. É, 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 é. É, 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 é. Não há retornos. Não tem como voltar atrás. Você veio a Jesus. Não para hoje. Não só para amanhã. Mas para sempre. E sempre. E sempre. E até que essa roda. E até que essa roda. E se transforme em uma carroça. E te leve aos céus. Você vai caminhar com essa roda. Você vai caminhar com essa roda. Você vai andar com a roda. Aleluia! 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 Não deixe o diabo te dar falsas ilusões. E falsas tais. Não deixe que o diabo te dê ilusões falsas sobre plenitude. Há uma evolução do tempo acontecendo aqui. E Deus está sempre criando. Ou destruindo. Ou avaliando as coisas. Ele está fazendo algo. Não perda as suas questões com as suas próprias mãos. Se a dor vai deixar a roda. Se a dor vai deixar a roda. E diga o diabo. Não importa o que você diga. Não importa o que você diga. Eu vou conseguir pegar a roda para a vida. Viva! E está ligado ao coração de Deus. E nada. Nada. Vai mudar o meu curso. A não ser a roda Jesus 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 You know Israel was in Egypt for 430 years They thought God's will never turn again God did a great thing when He brought Joseph into Egypt God did a great thing when He saved the family from starving to death But something happened While they were in Egypt They got comfortable They forgot what God done They let go of the wheel And it took them 430 years For a pride to be gotten out of them A cry to go forward That would finally begin to move the wheel of God For 430 years They stay in the bottom They didn't move They didn't go forward But someone began to cry to God But someone began to cry to God And the Bible said And the Bible said That God heard the cry Que Deus ouviu o clamor And He responded E Ele respondeu E por causa daquele clamor A baby was born A baby was born And a baby was born He gave it a mother E o seu nome Moisés 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 Your bride O seu amor By the center of the wheel Por the centre of the wheel Will create Vai criar uma capacidade de libertação Para libertação Não importa a condição na qual alguém se come Deus vai contar Moisés Para liberar Que hoje seja para fora Que hoje seja para poder e poder Jesus Alemão 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 E o juízo que estava sobre Israel durante todos aqueles anos, começou a cair por terra, quando subiu com a dor de Moisés. E porque aquela roda começou a se mover de novo, Deus disse, eu vou fazer algo agora, que vai mudar a história do mundo. Aleluia! Aleluia! Eu vou trazer o meu povo para fora do cativeiro. E o juízo que estava sobre o meu povo por 430 anos, vai recair sobre os egípcios. E eu vou trazer juízo contra os egípcios. Porque o meu povo sempre criou. Eles exclamaram, eu enviei Moisés. E agora, o mundo inteiro vai assistir ao que acontece. Quando a minha roda começa a se mexer. E eu vou levar o meu povo. E eu vou levar o meu povo. Através daquilo que parece um deserto. E o faraó vai vir atrás deles novamente. Porque o inimigo não quer abrir mão da gente de baixo. Principalmente quando essa roda começa a se mover. O diabo começa a falar, meu Deus, eu vou começar a perder eles. Eu não quero nenhum jorando mais. Eu quero eles com preguiça de novo. Eu melhoro fazer qualquer coisa que não seja estar na casa de Deus. E aí o diabo falou, por que eu fiquei com preguiça? Por que eu deixei isso acontecer? Eu achei que quando eu mandei aquela ordem para matar todos os bebês, Moisés teria sido morto. Mas o Moisés era o vencedor de Deus. Jesus é 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 o vencedor de Deus. Não importa o quanto o faraó tenta correr atrás da semente de Deus. Ele não vai encontrar eles. Deus não vai encontrar. O faraó não vai encontrá-los. Jesus estava na água. Ele estava com as águas. Enquanto mataram todos os outros bebês. Jesus estava no seu caminho para o Egito. Quando eles mataram todos os bebês. Porque a roda de Deus estava se mexendo. Quanto a roda de Deus começam a se mover. Jesus estava no seu caminho de Deus. Deus entrou sem direção e defendeu. Quando a roda de Deus começa a se mover O poder e a autoridade de Deus se manifesta Mas a roda está girando em silêncio Ele manteve Moisés escondido Ele manteve José e Maria escondidos O bebê no quarto está escondido Ninguém consegue ver o que está acontecendo Então o diabo não sabe o que está acontecendo Mas a reina escondendo No fundo da roda Quando você está entregando suas vontades Quando você está entregando seus próprios sonhos Quando você está entregando seus próprios sonhos Quando você está matando o seu desejo de ser percebido Quando você tem que prefeitar no fundo dessa roda Do que fazendo qualquer coisa que você quer Deus vai se mover rapidamente E o inimigo não vai saber o que está acontecendo Porque no fundo daquela roda A concepção A concepção ao nascer O que está acontecendo Quantas troações você desperdiçou Quando Jesus, na verdade, queria te fazer gerar Ele iria dar a você uma parte E faria com que agora, Senhor Mas você desperdiçou seu tempo no fundo da roda reclamando Eu me sinto muito desculpa Eu me sinto muito desculpa Eu não quero ninguém me presta Eu não quero ninguém me presta Por isso é onde você tem que morrer Isso é onde você tem que morrer É onde você tem que morrer Tudo o que eu me importo é que o reino se mova, se mova, se mova, continue, continue amando, continue enjoando, continue entregue, carregando a sua cruz, todos os dias, todas as noites, carregando a sua cruz, não é o meu não, entrega, se entrega a a crucificação de você mesmo. Para que a ressurreição deve se manifeste. Está difícil para mim ficar até aqui e dar essa mensagem. Porque a rola tem Jesus. Quando você está caminhando na escuridão, muitas vezes Deus vai limitar o poder e a autoridade dele, até que você aprenda o que você precisa aprender. Jesus deu um exemplo perfeito. Em Hebreus há uma palavra. E é sobre uma pequena pedra. Em Hebreus isso é chamado de Zurich. É a menor pedra de todas. E sabe Jesus, o Criador, se tornou aquela pequena pedra. que Ele pudesse caber dentro de nós. O tamanho pleno de Deus é fora da compreensão humana. É impossível de entender. Mas Jesus não se importou em ir ao lugar mais baixo de todos. Porque nós precisávamos de uma fundação. Você vê que isso tem uma fundação. Esse aqui é uma base. Isso é Jesus. Ele está abaixo. O que Ele está construindo nesse fundamento? algo que possa subir. Ele é a pedra fundamental Que veio a você. E ele fez isso. Para que ele pudesse te erguer. Agora Jesus está na base. E você está na presença de Deus em cima. E você só está lá. Porque ele é o seu fundamento. Agora é a sua vez. De ser uma pequena pedra. Para ir para a parte de baixo da roda. Abrir mão dos seus sonhos para a sua vida. Abrir mão da sua posição na vida. E se tornar um fundamento. Para o reino de Deus. Vai crescer. É isso que faz a roda começar a girar. É a sua capacidade de se humilhar. A sua capacidade de ouvir pessoas falando a seu respeito. E não com amor e adoração no seu coração. A sua capacidade de ser desconhecido. Mas você não se importa. Mas você não se importa. Porque Jesus te conhece. Porque Jesus te conhece. Porque Jesus te conhece. Porque Jesus te conhece. Você não se importa. O que você quer? De ser reconhecido. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ele começa no seu tempo de escuridão No seu tempo de dificuldade Porque esse é o único tempo no qual você está aberto bastante para ouvir Porque o seu coração se endurece Mas quando você está no fundo O que mais você pode fazer? É você olhar para a face de Jesus E dizer, eu sou de você Eu escolho você Então essa roda vai começar a girar novamente Quando Jesus veio à terra Ele veio para morrer Ele não veio para viver Como um destino No mundo natural Mas para trazer a nós a vida eterna Aleluia Então quando Ele subiu novamente A gente encontrou a Maria no tubo Jesus apareceu para ela E ela queria tocá-lo E ela queria tocá-lo Presta atenção Não me toca ainda Porque Ele precisava trazer o sacrifício de volta ao céu E no Espírito Ele precisava pegar aquele sangue que Ele derramou Porque lá no céu havia uma arca Assim como aquela que tinha na terra E no Espírito Ele pegou todo o sangue que Ele derramou Ele disse, Maria Não encosta em mim ainda Mas você sabe, em alguns dias Jesus apareceu aos seus discípulos E Ele diz a Thomas 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 Tomé Ele disse, touch me Ele diz Ele diz A tua mão Coloca as tua mão Do meu lado Onde eu sangrei Porque a roda tinha girado com o problema E terminou Você não vai para o ministério Ou fazer nada Até que essa roda esteja posicionada Deus precisa terminar de fazer a obra E aí ele vai dizer, vai Vai, que gosto Use minha padeira Há sempre uma cruz antes da ressurreição Jesus não teria sido ressurreto se ele não tivesse morrido Ele precisava exercer e alcançar autoridade Sobre o último inimigo Que era a morte É que agora A gente já está acabando O mais escuro que seja O fundo dessa roda O mais escuro que fosse E mais tenebroso Para os discípulos Quando Jesus morreu Eles estavam no fundo dessa roda Eu vivi para ele Eu segui ele em todos os lugares Eu achei que ele era o Messias Eu coloquei tudo que eu tinha nele E agora essa roda não gira Eu perdi tudo Mas Jesus Mas Jesus Mas Jesus Havia dito a eles Me deu em três dias E eu reconstruirei esse tempo Ele terminou o Novo Testamento Em três dias Em três dias E a palavra de Deus A alegria vem pela manhã E nessa manhã Quando ele se ergueu de novo Nem seus discípulos puderam acreditar naquilo Mas quando ele apareceu para eles Ele disse alegria E a alegria veio Na manhã A igreja A roda vai girar E a alegria Virar A alegria Virar Aleluia Aleluia There's nothing in this world That could make itself the brain That could get you to let go of the wheel It's the most wonderful place to be It's the most wonderful place to be Job said the Lord gives The Lord takes away Blessed be the name of the Lord I want everyone to stand We're going to make a fresh commitment tonight That situations in this life Will not hinder us going forward Let's close our eyes and lift our hands in the air Feche seus olhos e levantem suas mãos Jesus Jesus Tonight Hoje é a noite We commit again Nós nos comprometemos novamente Our lives to you Entregamos nossas vidas a ti Even if we're at the bottom of the wheel Mesmo no fundo da roda If we have to die at the bottom of the wheel Se nós precisarmos morrer nesse fundo da roda We are yours My life is yours And the way you choose for me to die Is yours What you give me is yours What you take away is yours Your name is on everything My name is not on there My name is in the book of life So it cannot be on things So tonight We see ourselves through one thing Nós nos vemos através de um homem One identity Uma identidade It's Jesus It's Jesus The Son The Son Of the living God Take me Use me You take the glory You get the benefits O Senhor fica com os benefícios I'm satisfied Eu estou satisfeito Eu estou satisfeito To be Em estar A part of the wheel Em ser parte da roda As the kingdom of God moves forward Enquanto o reino de Deus segue em frente No nome de Jesus Amém Amém